BBM lança aplicativo para produtor negociar diretamente em bolsa. O vazio sanitário em Serra e Mato Grosso pode ter nova safra record. Rotas comerciais agrícolas podem mudar diante da disputa tarifária. Entrega de fertilizantes em agosto cresce 19% e soma 4 milhões e 830 mil toneladas. Olá, uma ótima tarde a você que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Está no ar o Agricultura BR. Boa tarde, boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos o programa de hoje falando sobre o dólar. O dólar que fechou ontem na véspera a R$ 4,14 com o mercado de olho na nova pesquisa Ibope lançada ontem com as intenções de voto aos presidenciáveis. E nesta quarta-feira o dólar está caindo. E nós vamos ver agora como se movimenta a moeda norte-americana na nossa tela. Do dólar comercial no Brasil a venda está a R$ 4,13 mais 2. Caindo aí 0,20% no mercado nacional. E por aqui o Agricultura BR continua falando a respeito da moeda norte-americana porque você sabe, o dólar mais alto ou mais baixo, ele influencia diretamente em qualquer produto agrícola. E é disso que vamos falar agora. Como que se comporta a moeda norte-americana e como que isso tem influenciado no mercado. Então, a Carla adiantava essa questão das pesquisas eleitorais. Pesquisas têm mostrado uma movimentação, uma mudança muito expressiva em relação à intenção de voto entre os presidenciáveis ou os candidatos à presidência da República. E isso mexe bastante com o mercado. Sobre esse assunto eu converso agora com Walter Pulga Jr. Walter Pulga Jr. que conversa conosco agora a respeito de que vem acontecendo com a moeda norte-americana. Pulga, dólar sensível demais sobre o que vai acontecendo no mercado interno. É claro que as decisões do Donald Trump ainda hoje, vou falar a respeito desse assunto, ela também influencia, mas o cenário interno brasileiro é o que tem dado o tom neste momento para o dólar. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Fabiano, boa tarde a todos. De fato, o mercado trabalha de olho no que ocorre no Brasil às vésperas de uma eleição presidencial e com a perspectiva de que tenhamos no segundo turno Jair Bolsonaro liderando nas intenções de voto, seguido de Fernando Haddad do PT. O mercado vê com muita cautela, vamos dizer assim, muito cuidado essa situação atual da campanha eleitoral e a expectativa é de que o dólar deva, por conta dessa situação, permanecer próximo da estabilidade, oscilando um pouco. Agora, hoje, uma notícia surpreendente circulava no mercado internacional. A China anunciou que vai ampliar o ritmo de abertura da sua economia e mais do que isso, pretende garantir igualdade de condições, incluindo aí, inclusive, a proteção do direito à propriedade intelectual. Isso para empresas nacionais chinesas, lógico, como empresas também estrangeiras. Isso no acesso aí ao mercado local. Bom, quem falou isso foi o primeiro ministro do país, o Li Kejiang, e a notícia foi amplamente divulgada. Ele fez um discurso no Fórum Econômico Mundial e ele reforçou esse compromisso da China em avançar na abertura econômica e, mais do que isso, reiterou a promessa de que o país atenderá todas as demandas, todos os pedidos feitos por países do Ocidente. Com isso, ele tenta, lógico, aliviar um pouco a tensão que ocorre em função dessa guerra comercial com os Estados Unidos. Lógico, isso vai repercutir no dólar. O dólar, pela manhã, em função da pesquisa eleitoral, abriu em alta. Chegou a operar aí acima de R$ 4,16. Mas, por volta das 10h30 da manhã, o dólar já recuava de novo e, agora há pouco, na faixa de R$ 4,13 mais R$ 20, tinha queda, como disse a Carla Lawton agora há pouco, de 0,20%. Esse é o valor mais baixo de operação hoje. Portanto, o dólar está, neste momento, na mínima, revertendo aquele quadro de alta que, a princípio, pronunciava a campanha eleitoral com os dados da pesquisa divulgada ontem. Agora, o que acontece com o índice Bovespa é que ele recuou um pouco, viu? De olho também, não só no dólar, Fabiano, mas de olho no mercado de papéis, das empresas, de ações. Agora, há pouco, o índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, sempre repito aqui, recuava 0,79%, baixava para a faixa de 77.600 pontos. O índice Bovespa, que teve uma alta, forte recentemente, uma forte recuperação, agora vem em queda. Como nós sempre lembramos, época de período de campanha eleitoral, vamos dizer assim, época de campanhas eleitorais, sempre temos muita oscilação. Essa oscilação continua, mas o dólar, hoje, reage, de certo modo, positivamente, sem uma alta acentuada, frente ao real, porque isso ocorre também frente a outras moedas no mundo, em função de um anúncio, vamos dizer, feito pela China, de que vai acelerar a abertura econômica, permitindo que empresas nacionais e estrangeiras consigam atuar de maneira mais fácil, vamos dizer assim, facilitando o trabalho das empresas lá na China. Notícia boa que circula no mercado e que traz um alívio para quem trabalha num período em que essa guerra comercial entre Estados Unidos e a China causa muitas especulações e muitos questionamentos no mercado. De olho na informação, dólar hoje em baixa, bolsa também. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga Júnior. Daqui a pouco, no Pulga Volta a Participar do Programa, que nós vamos falar, ele vai trazer uma entrevista muito interessante a respeito de um aplicativo lançado pela BBM que facilita, que torna uma linha direta de negociação do produtor rural na Bolsa. Daqui a pouco, nós trazemos esse destaque no Agricultura BR. Pois é, Fabiano. A BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, lança ao produtor rural dois novos serviços. E um deles, como você mesmo falou, é o aplicativo Bolsa Agro, que permite o produtor rural entregar o seu produto, ofertar o seu produto aos corretores da Bolsa. Bom, outra questão que esse aplicativo nos traz é em relação à apuração média dos preços. A apuração dos médios dos preços acontece sobre seis produtos. São o feijão, tem o milho, tem o trigo, tem o café, tem o arroz, produtos que você vai ter uma apuração média de preço. Sobre esse assunto, o Walter Pulga Jr. conversa agora com o João Paulo Lefreve, que comenta como que funciona esse novo serviço. E aqui ao meu lado, o presidente do Conselho da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que participou do lançamento, nesta semana, do novo serviço, dois novos serviços da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Ou seja, o Bolsa Agro, que é voltado principalmente aos interesses do produtor rural, e os indicadores, que também balizam as negociações do produtor rural. Presidente do Conselho, João Paulo, obrigado por ter vindo. Vamos explicar a importância desses dois serviços que a Bolsa faz. Começando pelo Bolsa Agro. O que é o Bolsa Agro? Bom, bom dia, Pulga. O Bolsa Agro é uma iniciativa que a gente teve lançando um aplicativo onde ajude o produtor, ou dê uma ferramenta adicional para ele, para ele poder comercializar a produção dele. Ou seja, ele, no seu celular, ele vai ter condição de acessar a nossa rede de corretores e, através do anúncio dele, tentar achar a melhor... Fazer a oferta do produto. Fazer ofertar o produto dele e, com isso, conseguir a melhor negociação. Seja café, seja milho, seja soja. Café, rodão, milho, soja, boi. E o que ele quiser vender, vamos dizer, seria um classificado, praticamente, com uma gama de penetração no mercado fenomenal. Chegaria a todas as corretoras que fazem parte da Bolsa e que procuram, então, compradores para esse produto que foi ofertado. Falando rapidamente como ele funciona, vamos dizer, o produtor, através de um cadastro simples, primeiro ele baixa o aplicativo no seu celular ou entra no site, no computador, faz um cadastro muito simples, aí ele publica o anúncio dele. Esse anúncio dele, imediatamente, é replicado para toda a nossa rede de corretores. Aquelas corretoras que tiverem interesse na oferta que ele está fazendo, dão um clique. O produtor recebe a informação da Bolsa, dizendo que corretora A, B, C, D ou E tem interesse. Dá os dados das corretoras para o produtor para que ele entre em contato com elas e aí, sim, dê prosseguimento na negociação. Bom, o que nós temos, então, é o acesso para o produtor anunciando seus produtos para os corretores que vão atuar no mercado. São mais de 130 corretoras. Vocês comentaram isso agora no lançamento junto aos jornalistas aqui em São Paulo. Agora, eu gostaria de perguntar. Tem custo para o produtor esse trabalho? Não, custo zero para o produtor, vamos dizer, não custa nada para ele baixar o aplicativo, não custa nada para ele colocar o anúncio no ar. Obviamente, se o negócio prosseguindo, sendo realizado através da corretora, tem a comissão normal de negócio, mas isso é uma, vamos dizer, pelo uso do aplicativo, não existe custo adicional nenhum para o produtor. Bom, também um outro serviço foi lançado hoje. Só colocar aqui, o Bolsa Agro, desculpa, ele não serve só para você colocar ofertas de venda, serve para você colocar ofertas de compra também. Se você tiver interesse em comprar algum produto, você pode anunciar no Bolsa Agro que o processo é igual. O corretor também pode... O corretor que vai receber as ofertas, olha, tem comprador para tal produto, a tal preço, posto em tal lugar, e que aí a nossa rede de corretores vai atrás do vendedor para fazer a melhor oferta para ele. Bom, e agora vamos falar, o que eu estava começando, a falar dos indicadores de preços que foram lançados aqui. Nós tínhamos já há muito tempo na Bolsa Brasileira de Mercadorias um indicador para algodão, que aliás é referência no mercado brasileiro hoje. E os novos indicadores? A quem se destinam? Não, a gente está ampliando, vamos dizer, usando a experiência que a gente teve com o índice do algodão, ampliando para os outros produtos, vamos dizer, inicialmente temos arroz, trigo, milho, café, feijão e soja. E, na verdade, é mais uma informação, mais uma referência para os participantes do mercado de quanto vale, vamos dizer, no nosso entender, determinada mercadoria posta em determinada região e é um balizamento, vamos dizer, realmente é uma ferramenta a mais, vamos dizer, uma informação a mais para o produtor. Nós teremos diariamente esses números divulgados, conforme o senhor anunciou agora. Como funciona? A gente, os nossos corretores informam a Bolsa no decorrer do dia, a partir das 10 da manhã, quanto vale determinada mercadoria posta em tal lugar, vamos dizer, a gente estabelecer um parâmetro de qualidade, ou seja, a base da qualidade, para não ter discrepância nas informações. A Bolsa compila esses dados todos e às 5 da tarde ela divulga, através do site, qual é a indicação de preço para tal produto naquela região. E esses índices, inclusive, vão estar disponíveis no Bolsa Agro também. Ou seja, que terão acesso através do site da Bolsa Brasileira de Mercadorias e também através do aplicativo chamado Bolsa Agro. Bom, são mais serviços que a Bolsa Brasileira de Mercadorias oferece para o mercado. Se o senhor tivesse que dizer hoje para o produtor rural vir para a Bolsa, o que ele encontra na Bolsa de vantagem enquanto produtor rural? Eu acho que a principal vantagem que o produtor tem, aliás, são várias vantagens que eu vejo do produtor trazer as ofertas dele aqui para a Bolsa. Uma primeira é a rede, vamos dizer, a capilaridade que a Bolsa tem através dos nossos corretores e dos agentes que trabalham para essas corretoras, da cobertura no mercado que tem o acesso. Esse eu acho que é um ponto muito importante. Mas eu acho que o principal é a segurança das transações realizadas através da Bolsa. Porque todos os nossos negócios registrados aqui na Bolsa são amparados pela nossa Câmara Arbitral, que serve para dirimir qualquer eventual problema que possa acontecer. Então, só isso é uma tranquilidade para os participantes, sabendo que quem assina um contrato e é registrado aqui na Bolsa, ele pode dormir tranquilo que ele sabe que, se der problema, que a gente, obviamente, a maioria das vezes não tem problema nenhum, mas se tiver algum problema, ele está amparado, ele tem como recorrer e especialistas vão julgar a pendência dele de uma forma muito mais rápida, mais eficiente, mais barata do que num sistema judicial normal e, vamos dizer, com igual ou maior segurança. Bom, você acaba de ouvir o presidente do Conselho da Bolsa Brasileira de Mercadorias. São dois novos produtos que a Bolsa lançou hoje, esta semana, para o mercado. O Bolsa Água, que permite acesso do produtor às corretoras da Bolsa, diretamente através de aplicativo, via telefone, via computador, via tablet. E também o lançamento de novos índices de referência de preço em diferentes regiões do país, para trigo, para milho, para soja, arroz, feijão e café. Agradeço a presença do presidente do Conselho, João Lefebvre. Encerramos essa entrevista, voltamos ao programa. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Está aí uma proposta nova, BBM colocando algo que você vai começar a ver aqui na Agricultura BR, na programação do Canal do Boi, os preços, principalmente essa indicação dos valores para esses indicadores, para esses seis produtos, mas também como é que funciona esse aplicativo para o produtor. O assunto por aqui agora é algo que nós temos comentado praticamente de maneira diária, porque isso impacta diretamente sobre os valores de qualquer produto que se tenha da área agropecuária. Essa disputa comercial entre Estados Unidos e China, ela é tão grave, ela é tão profunda, essa disputa comercial, que ela já ameaça mudar as rotas comerciais agrícolas do mundo. Mudando as rotas comerciais agrícolas, olha, essa é uma coisa que não se fala pelo menos há um século, mas mudando as rotas comerciais agrícolas, isso significa que se mudam também os posicionamentos nos campos de produção do mundo. Mas isso é um assunto para logo mais, porque antes eu vou falar sobre a retaliação chinesa sobre os norte-americanos. Olha só, a China confirmou que vai ter retaliação em 60 bilhões de dólares de produtos importados dos Estados Unidos. Eu ressalto que a China toma uma medida um pouco mais contida do que a dos que os norte-americanos têm tomado em relação aos chineses. E apesar de muita gente, tem muita gente que está no Brasil inteiro, que está um pouco mais exaltada, querendo situações um pouco mais conflituosas, mas o que a China fez é inteligente. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele colocou essa tarifa de 10% a partir do dia 24 de setembro sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses, prometendo que se a China fizesse a retaliação, subiria mais 274 bilhões de dólares de produtos chineses. Chegando ao final do ano, sobe para 25%. China impõe sobre 60 bilhões de dólares em produtos chineses, uma tarifa na qual os chineses antes diziam que seria para alguns produtos de 5% a 10% de taxação e para outros entre 20% e 25%. A China, em princípio, aqueles que eram para 5% e 10%, baixa para 5%, aqueles que poderiam chegar até 25% ficam na casa de 10%. Por quê? Porque a China, ou pelo menos a intenção do governo chinês, é não parar o seu processo. Aqueles produtos que são importantes para os chineses, eles vão continuar fazendo aquisições porque isso seria ruim para a própria indústria da China, como já acontece com os norte-americanos, que acaba sendo ruim para a indústria deles e também para a produção, no caso, produção agrícola, que não está fornecendo para o principal mercado internacional. Agora, independente dessa disputa comercial, a sua continuidade, o fato é que alguns países estão diretamente envolvidos, principalmente Brasil, e hoje, e é um assunto que nós vamos trazer na edição da Agricultura BR desta quinta-feira, um assunto é muito claro, se os Estados Unidos são ou não são um parceiro comercial confiável. Aparentemente, a Europa não tem considerado isso e há muita movimentação no cenário interno aqui do Brasil, principalmente com os seus países vizinhos, aí falo de Chile, falo de Uruguai, falo até da Argentina, de que também tem tido essa consideração. Com isso, tem se montado outros arranjos produtivos comerciais e isso tem mexido bastante com o comércio internacional. Ainda hoje, nós vamos destacar na Agricultura BR o que se trata, do que se trata essas rotas comerciais. São rotas comerciais agrícolas que devem estar se alterando e os principais grupos de agronegócio, empresas do agronegócio do mundo, são extremamente favoráveis, já que a disputa comercial entre os países, ao contrário do que se acreditava, está muito longe de encerrar. E vamos ver agora os preços praticados para a saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros. Como havíamos falado no começo do programa, o dólar vem caindo nesta quarta-feira e quando o dólar cai, os preços das exportações também caem, então influencia diretamente no preço da saca da soja. Então vamos ver os preços praticados para a saca de 60 quilos da soja no porto de Santos. A saca de 60 quilos da soja está sendo negociada a R$ 94,00. E no porto de Paranaguá, a saca de 60 quilos da soja está negociada hoje a R$ 95,00. E o vazio sanitário, como você que acompanha a programação do Canal do Boi, já encerrou no estado do Mato Grosso e a campanha 18-19 pode ser recorde no estado. É o que nos mostra agora a reportagem de Valdir Pacheco. Os agricultores de Mato Grosso estão autorizados a plantar soja desde o último domingo. É que no sábado passado, dia 15, encerrou o vazio sanitário, período proibido da existência da soja viva nas lavouras. O tempo ainda está muito seco nas principais regiões e é necessário a regularização das chuvas. Eu converso agora com o Tiago Stefanello, presidente do Sindicato Rural de Sorriso. Tiago, quais são as expectativas para esta safra 2018-2019? A expectativa é das melhores, está começando agora esse plantio. Os produtores que estão plantando são os que têm a parte irrigada, os pivôs. Tanto é que o regime de chuva ainda não normalizou. Começou algumas pancadas aqui, outras ali. Esse aumento de custo que tivemos esse ano faz com que o produtor tenha um pouco mais de cuidado. Você cuide um pouco mais do plantio e faça um capricho melhor para ter um resultado positivo lá na cultura, na colheita, lá no final. Existe notícia de que a região leste, ali no Chapadão dos Paricis, já está chovendo e os produtores já lançaram a semente, né? É, temos contato com alguns agricultores, alguns amigos dos sindicatos da região do Paricis. Algumas áreas já estão sendo plantadas, regime acima de 40, 50 milímetros, devido ao fato que o pessoal vai com a sequência de algodão. Então, está antecipando o plantio da soja. Não é tanto o caso na nossa região, apesar da área de algodão na região da Omeia 3, mas eles estão privilegiados de chuva esse ano. Aqui vamos aguardar o regime de chuva normalizar para dar início com força do plantio aqui na capital nacional do agronegócio. Essa questão do frete tem atrapalhado muito a aquisição de insumos, sementes. Algum produtor aqui na região ficou prejudicado por não receber esse material? Olha, temos alguns casos que o adubo está atrasado devido ao frete. Casos pontuais, não se tem ainda uma detecção geral. E isso é o fato que o produtor deixou para o segundo semestre para comprar. E esse que deixou mais para o final para comprar, daí veio essa greve, veio esse aumento do dólar. Tudo isso acarretou para o aumento do custo de produção. Aí hoje o frete, vou dar um exemplo básico. Para puxar o calcário da região produtora de calcário, o frete aumentou 30%. Quem paga isso é o produtor. Quem paga isso é o produtor. O diesel já aumentou mais de 30%. Então temos que fazer, ter cautela no plantio, fazer a soja emergir bem, com vigor, plantar direito. Mas daí temos, o plantio é 70% do sucesso de uma lavoura. O resto é condução e chuva. Então vamos fazer os produtores que tenham atenção no plantio e cuidar aí para nós ter uma safra muito promissora. Ok, Tiago. Muito obrigado pela sua participação. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a estimativa de produção nesta safra é de 32,3 milhões de toneladas cultivados em uma área de 9,5 milhões de hectares. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E você viu aí na reportagem de Valdir Pacheco que os produtores de soja no estado do Mato Grosso estão esperando que a chuva se regularize no estado. Por isso vamos lá para somar meteorologia, para conversar com a Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Vai chover em Mato Grosso? Os sujecutores vão poder plantar a soja? Olá, muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, isso mesmo, tem previsão de chuva para os próximos dias no estado do Mato Grosso. Essa semana já começou com alguns episódios de chuva até de forma bastante expressivos. Em Cotriguaçu, no início da semana, tivemos acumulados que passaram até de 40 milímetros em apenas um único dia. Então agora, nos próximos dias, tem mais previsão de chuva para o estado do Mato Grosso. Até pelo menos o dia 24 de setembro, a chuva vai seguir ainda acontecendo no estado. Temos muita instabilidade atuando na região central do país, mas não vai ser uma chuva tão forte. As pancadas que alcançarem áreas produtoras do estado do Mato Grosso são pancadas de fraca intensidade. Devem ficar mais localizadas em pontos do sul e também no norte do estado. De forma geral, a chuva que acontecer em grande parte do centro do Mato Grosso vão ser pancadas bastante regulares e mal distribuídas. E mesmo essa chuva que acontecer ainda vai ser com baixos acumulados. A partir da semana seguinte, a chuva vai seguir se espalhando pelo estado do Mato Grosso entre os dias 25 e 29 de setembro. Tem mais previsão de instabilidades. Só que a chuva ainda não vai ganhar muita intensidade. Vai seguir ainda essas pancadas de fraca intensidade e ainda com baixos acumulados até pelo menos o começo do mês de outubro. É que a chuva vai seguir ainda se espalhando por grande parte do estado do Mato Grosso. São pancadas, apesar de abrangentes, de fraca intensidade. Só que como a temperatura vai seguir ainda bastante elevada ao longo dos próximos dias no estado do Mato Grosso, a expectativa não é que essa chuva consiga reverter a situação de déficit hídrico do solo. Mas de forma geral, essas pancadas já começando a acontecer nessa fase inicial do plantio da soja beneficia bastante os produtores do estado do Mato Grosso. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Juliana volta logo mais e você pode acompanhar aqui com a gente, vocês de Mato Grosso, a previsão do tempo que estaremos sempre trazendo para vocês aqui no Agricultura BR. Agricultura BR agora continuou falando sobre soja, mas agora a soja é cenário internacional nos Estados Unidos. Está vendo aí na mensagem que aparece na tela o resultado que nós estamos acompanhando nos últimos dias. Hoje, soja até recupera um pouco, recupera parte das perdas que foram registradas nesta última terça-feira. Soja cai e caía nesse acumulado de semana por conta daquela situação que se confirmou, as novas tarifas norte-americanas, a retaliação chinesa sobre produtos norte-americanos, que não foi bem em cima da soja, é importante se ressaltar isso, mas mesmo assim traz uma situação de preocupação para a sojecultura dos Estados Unidos. Que eu até dizer aqui que está numa espécie de purgatório, mas não é isso não, está em CTI. Por quê? Porque a soja norte-americana está fora de mercado. Sobre os preços mais baixos de soja nos Estados Unidos, em Chicago, pelo fato de ter colheita em andamento nos Estados Unidos e ser uma safra cheia, isso já seria mais do que o suficiente para a soja ceder nos Estados Unidos, que é o que tem acontecido. Mas o fato de ter toda hora uma situação de ameaças de Estados Unidos e China em relação às suas tarifas faz com que esses valores recuem ainda mais. Como eu disse, soja em Chicago nesta quarta-feira, ou pelo menos neste momento, apresenta recuperação, recupera boa parte do que perdeu na terça, não o que perdeu na segunda-feira. Vem em alta a soja nos Estados Unidos, essa alta nesse momento representa pouco mais de 1%, ou cerca de 1% nas posições de mais curto prazo. Posição de novembro, vem a US$ 8,22 mais 6 o bushel. Janeiro, US$ 8,36 mais 4. E março, US$ 8,49 mais 6. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. E agora o Agricultura BR destaca a oportunidade de negócios. Você pode investir no estado de Alagoas. Veja na reportagem de Valdir Pacheco o investimento em Maceió. Maceió possui uma das partes mais belas do litoral nordestino. Inúmeros trechos da costa são protegidos por recifes, que tornam o mar calmo. As águas costumam ser azuis ou esverdeadas o ano todo. Você já pensou em investir em Maceió? Então, aqui surge uma oportunidade para você empreender em Maceió. Basta apenas participar do leilão judicial num processo de execução desta área urbana de aproximadamente 3.584.600 m². A menos de 5 km do aeroporto Zumbi dos Palmares, distante 20 km da capital Maceió. A área que será leiloada está no complexo da usina Utinga, na rodovia AL-404, a 2 km da BR-104, que liga ao aeroporto. A segunda praça será realizada no dia 4 de outubro de 2018, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. A segunda praça haverá um desconto de 50%. O imóvel sairá por R$ 10,00 um metro quadrado. Então, aqui está uma oportunidade para você investir em Maceió, com toda a garantia jurídica e o mais interessante. Esta área está livre de quaisquer ônus. Se você quiser mais informações, tirar dúvidas relativas ao edital, ou agendar uma visita para conhecer o local, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0-OPERADORA-11-4950-9660 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta vamos destacar o milho. Olha, para falar em milho, você vai entender porque as grandes empresas, as multinacionais do agronegócio, estão falando em novas rotas comerciais agrícolas. Voltamos já. A Agricultura BR volta a falar a respeito desse conflito comercial China-Estados Unidos, mas agora sobre uma ótica que é aquilo que se previa e que vai se confirmando. O que quer dizer? Há muita mais soja do Brasil com previsão de entrar na China e muito menos soja norte-americana com a mesma expectativa. Esse é um ponto. E aí você tem as grandes multinacionais do mundo apostando muito nesta situação e principalmente uma nova ordem que se chama das rotas comerciais agrícolas. Estou falando especificamente da Bayer, isso porque um dos seus representantes da divisão Crop Science falou com uma equipe da Reuters e dizia a respeito do porquê que seria muito mais interessante, já que Estados Unidos não vão conseguir vender soja para o principal mercado internacional. Inclusive, a campanha 18-19 dos Estados Unidos, trazendo um dado que a Agricultura BR já trabalhou algumas vezes, é de uma estimativa de encerrar a campanha 18-19 com 22 milhões de toneladas de soja estocadas nos Estados Unidos. Qual que é a ideia dessa multinacional que recentemente fez a aquisição da Monsanto e agora uma empresa só? É fazer com que nos Estados Unidos se cultive muito mais milho, que se migre áreas de soja para o milho norte-americano. Dizendo, inclusive, que é quase impossível prever como é que vai ser o balanço de 2018 por conta da situação desse conflito comercial. Mas por que para essa empresa seria interessante essa situação? Porque a tecnologia, porque os fatores ligados ao desenvolvimento do milho, há um domínio muito maior a partir dessa empresa agora, é uma empresa com sede na Alemanha. Um dos fatores que alteram as chamadas rotas agrícolas, as rotas comerciais, seria porque realmente teria muito mais soja saindo do Brasil para os principais compradores do planeta e aí pode se estender, inclusive, à União Europeia, enquanto que o milho seria mais utilizado nos Estados Unidos e indo para os países nos quais os norte-americanos ainda mantêm boa relação comercial. Ainda é muito cedo para afirmar tal coisa, mas por enquanto, todos os números e principalmente o Departamento de Agricultura norte-americano confirma esse posicionamento. Tanto na campanha 17-18 quanto na 18-19, Brasil vendendo 75, 76 milhões de toneladas de soja para a China, maior parte, no geral, mas a maior parte para a China, mostrando realmente que este cenário de mais oleaginosos sair do Brasil e menos dos Estados Unidos com destino aos chineses vai se confirmando. E o Departamento de Economia Rural do Paraná, o DERAL, divulgou nesta semana dados da semeadura de milho no Paraná. A semeadura da primeira safra 2018-2019 ou a semeadura de milho verão, como você quiser chamar. E mostra que a semeadura no Estado avança mais de 35%. Vamos ver na tela os dados divulgados pelo DERAL. O DERAL mostra que já foram plantados 37% da área projetada para o milho de verão, o que corresponde a 352.167 hectares, que deve ficar 6% acima dos 333.321 hectares cultivados no ciclo 2017-2018. Vamos saber então como é que vem o aspecto de qualidade das lavouras de milho no Estado do Paraná. É o que você confere na Agricultura BR. Você tem aqui 97% de acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, 97% em bom aspecto, 3% em condições médias, mostrando por enquanto uma segunda safra com bom desempenho. Lembrando que Paraná chega neste momento com 9% da sua lavoura de segunda safra. Então vamos voltar para somar meteorologia para ver com a Juliana Rezende se chove ou não no Paraná para que os produtores possam continuar essa semeadura de milho, Juliana. Olha Carla, tem previsão de chuva sim para o Estado do Paraná. Ao longo dos próximos dias, as áreas de instabilidade vão seguir atuando na maior parte de áreas produtoras do centro e do sul do país. Para o Estado do Paraná, as condições de umidade seguem elevadas devido às últimas chuvas, que vêm sendo frequentes, por alguns momentos até com forte intensidade. Então o solo segue com bastante umidade, com índices que passam até de 90%, principalmente nessas áreas em rosa do mapa. Para os próximos dias, tem mais previsão de chuva ainda. A chuva vai ganhar mais intensidade agora até o dia 24 de setembro em pontos do oeste até o norte do Paraná. É nessas áreas onde as pancadas são mais intensas, com potencial até para temporais. Então, de forma geral, tem previsão de chuva para todo o Estado, o que segue mantendo a umidade do solo bastante elevada. Só que nessas áreas onde as pancadas são mais intensas e com potencial até para temporais, isso acaba atrapalhando e pode até paralisar o andamento das atividades no campo, na região. A partir da segunda semana, essa chuva forte do norte, do oeste, perde intensidade. E aí as pancadas, então, ainda persistem. Vamos ter mais uma semana com muita instabilidade no Estado do Paraná, por conta tanto da formação de áreas de baixa pressão, também como a passagem de frentes frias. As pancadas podem até se tornar um pouco mais intensas em pontos do sul e até do sudoeste do Estado, mas é uma pequena região que deve receber uma chuva um pouco mais expressiva. Até pelo menos o começo do mês de outubro, previsão de instabilidades atuando em todas as áreas produtoras do Paraná. A chuva ainda segue um pouco mais expressiva e até com forte intensidade nas áreas mais ao sul. Então, Carla, para as próximas semanas, tem mais previsão de chuva para as áreas produtoras do Paraná. Onde a chuva pode vir com um pouco mais de intensidade, os produtores podem ainda paralisar o andamento das atividades no campo, mas de forma geral, essa chuva mantém o solo com bastante umidade e garante bom desenvolvimento para as lavouras que acabam de ser plantadas no Estado paranaense. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. A Juliana que volta logo mais trazendo mais previsão do tempo aqui para a gente. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta, Fabiano, vamos trazer mais informações sobre o agronegócio nacional. Exatamente, Carla, e você pode participar do programa. O programa é feito para você. Você participa através do Facebook, do Twitter, do Agricultura BR e pelo nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Você fica agora com o aumento fosfosal. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. O ganho de peso, desenvolvimento dos animais e bastante imunidade que os animais adquiriram de acordo com o que foi usado o produto. Solucionou os problemas de diarreia mesmo. É, solucionou os problemas de diarreia e o desenvolvimento bem melhor. Principalmente nas vacas de pré-parto que se saiu muito bem o medicamento. O desenvolvimento foi muito grande. As novilhas adquiriram 800 gramas de peso dia, média, até a asseminação. Um fator que você ganha muito mais tempo da novilha na propriedade. Se adquire a novilha, tem a reprodução mais cedo. Ajudou bastante. Indica o fosfosal e na propriedade deu certo. Como pudemos acompanhar, o nosso amigo pecuarista está extremamente satisfeito com o uso de fosfosal na recria de novilhas leiteiras. Não é isso mesmo, Bruno? Isso. O fosfosal é um multimineral injetável que ajuda, como citado, não somente no ganho de peso nessa categoria de recria de novilhas leiteiras. Mas também ele ajuda no preparo do aparelho reprodutivo, para melhorar os índices reprodutivos da fazenda. Uma fonte de fósforo mais selênio injetável estimula o ovário, estimula o útero, para esse animal ciclar mais rápido e melhorar os índices reprodutivos. Recomendamos fosfosal 10 ml a cada 30, 40 dias na recria, depois repetindo o protocolo de ATF, momento de colocação do implante de progesterona. Aumente a lucratividade da sua propriedade também. Ligue agora 0800 847 2222 e peça fosfosal, uma injeção de peso. O Fosfosal, uma injeção de peso. A Agricultura BR fala agora sobre a entrega de fertilizantes e adubos durante o mês de agosto. Comparando agosto de 2018 e agosto do ano passado, houve uma alta de 18,9% com uma entrega total de mais de 4,8 milhões de toneladas no último mês. Quem traz as informações é a Associação Nacional dos Difusores de Adubo e você confere conosco agora os números no comparativo de agosto de 2017, quando foram entregues 3.910.000 toneladas de adubo e fertilizantes e agora, agosto de 2018, chegando a 4.826.000 toneladas. E no acumulado do ano, as entregas de fertilizantes ficaram 5,3% acima na comparação anual. Vamos ver os dados que a ANDA trouxe para nós aqui. No acumulado do ano, as entregas chegam a 21.641.000 toneladas, 5,3% acima do contabilizado em janeiro a agosto do ano passado, que foram 20.490.000 toneladas. E agora nós vamos falar a respeito de algo bem interessante, que é um concurso que tem a intenção de premiar aqueles que produzem os melhores cafés. Café todo mundo gosta, café nós falamos muito por aqui, então vamos conversar agora com o Tiago Reis, ele que é um especialista, faz esse trabalho aqui, especialista agronômico, que vai falar sobre os critérios de como que são avaliados esse café e também como que funciona a premiação aos cafeicultores. Tiago, seja bem-vindo à Agricultura BR. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Nós estamos na segunda edição do concurso Nosso Café da Iara, um projeto que a gente tem muito orgulho de ter participado da idealização e que nós estamos procurando incentivar nosso cafeicultor a investir em agregar valor em qualidade do café. Então, esse ano a gente superou o ano passado em inscrições já e estamos incentivando o máximo de clientes a poder agregar valor em qualidade para que possam ter, além de produtividade, qualidade e então mais sustentabilidade na atividade. O concurso, ele foi... foram abertas as inscrições de 1º de setembro, tá? Do café colhido agora na safra a ser colhida em 2018, iniciada em 2017, onde eles vão, nesse primeiro momento, avaliar fenólicos e fazer um ranqueamento na escala, onde avalia-se sabor, aroma, corpo, doçura e todas as propriedades que compõem o perfil do café para que possam ser, então, classificados os 10 finalistas de cada categoria, Fabiano, para a segunda fase. O nosso concurso, ele é composto de duas fases, né? A primeira fase é aberta a todo e qualquer cafeicultor que tenha aí usado os nossos fertilizantes Iara do programa nutricional completo, que seriam aí as linhas Iara-Liva, Iara-Mila e Iara-Vita. Então, quaisquer produtores que utilizaram essas linhas podem participar do concurso, tá? E, na segunda fase, depois de serem classificadas as amostras de cada categoria, separadas em cerejas descascados ou naturais, vão ser, então, conhecidos os campeões da edição 2018. São duas categorias, Fabiano. Uma categoria são os cerejas descascados ou despolpados ou fermentados, né? Onde o cafeicultor tem um procedimento de descascar o café e secar ele ou no terreiro, ou em terreiro suspenso ou no secador, dependendo da sua estrutura. E os cafés naturais são aqueles que são secados com a nocilagem, né? Eles são feitos avaliações separadas dessas duas categorias, né? São mesas de prova diferentes, para que possam se comparar cafés preparados dentro desse procedimento de pós-colheita. A primeira etapa de inscrição, ela terminou sexta-feira, dia 14. A partir de hoje, estão sendo feitas as avaliações dessa primeira fase, onde que dia 1º de outubro vão ser divulgados os resultados dos quem foi para a segunda etapa, ou quem são os 10 finalistas de cada categoria, né? A partir de então, dia 1º de outubro, eles vão ter que enviar o lote para os armazéns credenciados, que nós vamos divulgar no nosso site, tá? E os armazéns enviam as amostras desse lote, as amostras fidedignas, os lotes de 5 sacos de café, sacos beneficiados de 60 quilos, né? Em que as amostras vão ser novamente lidas pela metodologia da Specialty Coffee Association, que é a SCA, onde que vão ser novamente ranqueados e conhecido o campeão. Os resultados da segunda etapa, bem como os dois campeões do concurso, vão ser conhecidos no dia 9 de novembro, lá na Semana Internacional do Café, na Expo Minis, em Belo Horizonte. Através da iniciativa desse concurso, Fabiano, a Iara mostra a seriedade que ela tem com o segmento da cafeicultura, né? A nossa companhia entrega fertilizantes que vão proporcionar mais produtividade para o cafeicultor, com vários índices mostrados aí, que agregam mais quantidade de café. Nós estamos incentivando muito que os cafeicultores invistam em aumentar a proporção desses cafés para cafés especiais, que é um segmento que cresce bastante dentro da cafeicultura e dentro do mercado consumidor, mais qualidade. E dessa maneira, a gente agrega o valor à sustentabilidade da cafeicultura. A Agricultura BR agora destaca mais uma oportunidade de negócio para você. Desta vez, no estado de Mato Grosso. Valdir Pacheco traz as informações. Valdir Pacheco traz as informações. A produção agropecuária matogrossense é destaque nacional. O agronegócio é uma das atividades mais rentáveis no estado, com cultivo de grãos e fibras, além de deter o maior rebanho bovino de corte do país. Nos últimos anos, um número crescente de oportunidades de investimentos tem surgido em Mato Grosso. Diante deste cenário, aqui surge uma nova oportunidade para você ampliar os seus negócios, investindo em Mato Grosso, através do leilão agrojudicial da primeira vara cível em Sorriso, cidade conhecida como a capital nacional do agronegócio, localizada no médio norte do estado, distante 400 quilômetros da capital Cuiabá. A área deste leilão judicial está localizada na estrada asfaltada MT 242, sentido Sorriso, ao município de Ipiranga do Norte. No quilômetro 40, à direita, na estrada de chão, sentido Comunidade Barreiro, a mais 40 quilômetros está localizada a Fazenda Lago Azul, de aproximadamente 634 hectares que serão leiloados. A primeira praça será dia 25 de setembro de 2018, às 16 horas. E a segunda praça será no mesmo dia, às 17 horas, horário de Brasília, com deságio de 50%. A fazenda possui 80% de reserva permanente de mata nativa, onde fica a sede nas margens do Rio Verde, com construções normais para lazer e aproximadamente 20% da área aberta com pastagens em piquetes contendo. Cercas com oito fios de arame liso, com lascas e palanques em excelente estado de conservação. Porteiras estruturadas com tratamento. Currais para bovinos, sendo um com embarcador. Enfim, toda esta infraestrutura possibilita a implantação da ILP, Integração Lavoura-Pecuária. Este leilão agrojudicial será presencial no fórum localizado na Rua Canoas, número 641, no centro de Sorriso, em Mato Grosso. E online, através do endereço eletrônico. Esta área está livre de quaisquer ônus e tem toda a garantia jurídica. Se você estiver interessado e quiser mais informações ou agendar uma visita para conhecer o local, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0800 717 8888 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta vamos trazer a sua participação no quadro Somos Todos Produtores. Vamos falar um pouco sobre produção de frutas, especialmente de abacaxi. Voltamos já. Agricultura BR de volta e o destaque agora é citricultura. O nosso destaque agora é para a produção brasileira de abacaxi. O abacaxizeiro é a fruteira, a quinta fruteira mais plantada, mais cultivada no Brasil e com um importante papel econômico e social, gerando empregos e renda. E nós vamos ver os dados na tela sobre a produção de abacaxi no Brasil. O país está entre os principais países produtores da fruta no mundo, ficando em terceiro lugar como o maior produtor mundial. E 67% da produção está concentrada nas regiões norte e nordeste. Neste levantamento, o último levantamento da Embrapa, mandioca e fruticultura, como você vê aí na sua tela, são produzidas 1 milhão e 790 mil frutos de abacaxi, numa área plantada de 60 mil hectares. Olha, nós vamos falar agora, Carla, a respeito da participação do telespectador, agora no quadro Somos Todos Produtores, porque tem tudo a ver com essa informação da produção de abacaxi no país, principalmente no estado do Pará. Vamos trazer agora um produtor que é lá de Minas Gerais, não Somos Todos Produtores de hoje, ele que produz abacaxis. Quem participa com a gente é o Elias Zilioli, da região de Iturama e Frutal. E você está vendo aí na tela a produção de abacaxi na propriedade da família do Elias. Essa região de Minas Gerais quer destaque na produção de frutas, inclusive o abacaxi. E o Elias falou para a gente que ele e a família acompanha o Agricultura BR todos os dias pela Parabólica. Muito obrigada, Elias. Um abraço para você, um abraço para a sua família e um abraço para todos aí que estão na região de Iturama e Frutal, em Minas Gerais. Tá certo. Então, nós vamos agora destacar, previsão do tempo, para os estados que são os maiores produtores do país de abacaxi, que é o estado do Pará, da Paraíba, de Minas, também Bahia e Amazonas. Quem responde, como é que está a previsão do tempo nessas regiões produtoras da fruticultura, principalmente do abacaxi, é a Juliana Rezende, que volta à Agricultura BR. Como é que fica a previsão do tempo nestes estados, Juliana? Olha, Fabiano, alguns estados, então, produtores de abacaxi do país vêm enfrentando algum período de estiagem. A gente pode verificar neste mapa que a disponibilidade hídrica do solo, a quantidade de água que o solo se encontra, que no estado do Pará, em alguns pontos do sul e também no norte de Minas Gerais e até no interior da Paraíba, as chuvas vêm sendo mais escassas. Por isso, a umidade do solo segue um pouco mais baixa. E isso ainda pode vir a prejudicar algumas lavouras de abacaxi da região. No decorrer dos próximos dias, o tempo firme vai seguir persistindo entre o extremo norte mineiro e o interior da Paraíba, até o estado do Pará também, assim como o interior da Bahia. Nessas regiões, ainda não tem previsão de chuva até pelo menos o dia 24 de setembro, onde chove principalmente em pontos produtores de abacaxi no estado do Amazonas. O calor e a umidade do ar mais elevada acabam garantindo mais pancadas de chuva, apesar de não ser uma chuva tão forte, ainda segue com potencial para manter o solo com mais disponibilidade hídrica. A partir da semana seguinte, a condição começa a se tornar um pouco mais favorável, principalmente para as lavouras de abacaxi do estado do Pará. Volta a chover em pontos do sul do estado, então tem previsão de chuva para os estados produtores de abacaxi do Amazonas, do Pará. O norte de Minas Gerais ainda vai ficar com tempo mais seco, mas tem previsão de uma chuva nas demais áreas do estado. No interior da Paraíba ainda não chove, e também em alguns pontos do extremo oeste da Bahia, as instabilidades começam a se espalhar. Ainda que seja uma chuva bastante irregular e também bastante isolada, já acaba trazendo um cenário mais otimista para a produção de abacaxi desses estados. Até pelo menos o começo de outubro tem previsão de chuva na maior parte da região norte, grande parte do estado de Minas Gerais. Já entre a Bahia e o estado da Paraíba, a chuva vai seguir ainda muito escassa e concentrada, principalmente nas áreas litorâneas. Então, de forma geral, as chuvas começam a se espalhar em áreas produtoras de abacaxi no decorrer das próximas semanas. Mesmo que não seja uma chuva tão forte, volta a trazer um cenário bastante beneficiável para as áreas produtoras da região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana. Obrigada pela participação. Daqui a pouco ela volta, lembrando que o estado do Pará é o maior produtor de abacaxi do país, seguido pela Paraíba e Minas Gerais. E a Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco a respeito de previsão do tempo, tem participação de público e muito mais aqui na Agricultura BR. Fique aí, nós voltamos já. E por aqui o Agricultura BR traz a sua participação. Agora um outro quadro é o Agricultura BR Responde. E o Agricultura BR Responde também vem do estado de Minas Gerais. Minas Gerais participando hoje em peso aqui no Agricultura BR. Vamos ver a pergunta do telespectador do município de Tiros, em Minas Gerais, é a Tassiane. E ela pergunta, gostaria de saber a previsão do tempo para a região de Tiros, em Minas Gerais, para saber a melhor época de começar o plantio de milho. Bom, quem vai responder a questão da Tassiane é a Juliana Rezende, que volta aqui ao programa. Juliana, como é que fica essa previsão do tempo para essa região de Minas Gerais? O pessoal está querendo cultivar o milho. Olha, Fabiano, para cultivar o milho agora então na região de Tiros, o cenário já está favorável. A semana já começou com chuva em áreas mais ao sul do estado de Minas Gerais. Já tivemos então acumulados durante esse início de semana. É por isso que este mapa, que representa o período de estiagem, segue um pouco mais intenso no norte de Minas Gerais, porque nas áreas mais ao sul já tivemos acumulados de chuva durante esse início de semana. Para os próximos dias vai ter mais chuva até o dia 24 de setembro. As instabilidades vão seguir atuando na maior parte do estado de Minas Gerais e também na região de Tiros. Tem previsão de chuvas acumuladas, ficam em torno de 15 a 30 milímetros. Então são pancadas que ainda seguem beneficiando grande parte das lavouras em desenvolvimento, conseguem também manter as condições de umidade do solo em pontos do sul de Minas Gerais. Durante a próxima semana, a partir do dia 25, a chuva ainda vai seguir atuando na maior parte do estado de Minas Gerais. Só que dessa vez as pancadas são mais fracas e também isoladas. Então a chuva que ainda vai acontecer ao longo desta semana é um pouco mais expressiva. A partir da próxima semana já começa a perder um pouco mais de intensidade e até pelo menos o começo do mês de outubro as pancadas de chuva vão seguir atuando na região de Tiros. Só que não vai ser uma chuva tão intensa e também com potencial para conseguir aumentar as condições de umidade do solo de forma mais expressiva. Então as chuvas mais significativas na região de Tiros vão se concentrar ainda ao longo desta semana. A partir da próxima semana as pancadas que acontecer são mais fracas e também irregulares. De forma geral, o cenário já é otimista para começar as atividades de plantio das lavouras na região de Tiros. Hoje em zero por aqui a minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo para grande parte das áreas produtoras do país. Até lá, boa tarde a todos. Obrigada Juliana, até amanhã. E você também pode participar aqui do Agricultura BR Responde enviando a sua pergunta, uma foto ou um vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp que é 67996562266. Agricultura BR vai para o último intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as últimas informações desta edição. Voltamos já. Agricultura BR volta a falar de soja, trago o cenário internacional. Lembrando que aqui no Brasil os prêmios continuam firmes nos preços pagos nos portos brasileiros. Momento de boa negociação aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, soja recuperava parte das quedas de ontem, mas já vem com ritmo menor. Vão ganhando agora menos de 1%, já chegou a ter uma alta de mais de 1% nesta quarta-feira. A posição de novembro vem a US$ 8,21 mais 4 bushel, janeiro US$ 8,35 mais 2 por bushel, março US$ 8,48 mais 6, enquanto que a posição de maio é negociada a US$ 8,62 por bushel. E o dólar continua operando em variação de queda nesta quarta-feira no mercado financeiro. Vamos ver como está operando a moeda norte-americana neste momento. O dólar está sendo negociado a R$ 4,12 mais 8, uma variação negativa em 0,49%. E a sugestão da Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos logo mais a partir das 17 horas e 20 minutos. Este é a Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais. Até mais.